Salve galera, começando mais um vídeo aqui no meu canal O desafio de hoje é palavras aleatórias Falar a mesma palavra ou demorar pra responder Vai tomar um peito e ergo de cada um Já começa? Verda a roupa Sapato, tênis, pinto, caixa Borracha, C, D, A Olha eu falar doido Olha eu falar doido É, dá orelha Obrigado Vai Nossa, você não pegou Não, não durou, só deu dois Vai, deixa eu voltar Não, você aqui é tosse, cortando unha aí Nossa, mano, você divulga pra caramba Vai, vai, vai Alicate, tênis, borracha, chinelo, tesoura, cabine, A, tênis, B, C, D, Gaveta, 1, 3, 4, guarda-roupa Brasil, sim Eu já falei guarda-roupa, no começo Cê é louco, falei em cima É, foi a primeira que eu falei guarda-roupa Eu falei guarda-roupa, depois eu falei boneco Boneco do capítulo Mostra o elinho ali, ó Ai, caralho, bate Tira a mão, tira a mão Olha Pera aí, vê esse aqui Não, mas você tá ficando na câmera lá Não, mas você tá louco, tá doendo Tira a mão Gune Olinx Lixo Vem, eu não tô mal Dá, dá, foda-roupa Ah, eu não Eu nem vi tava banando Ah, eu não vi Ah, eu não vi Três vezes eu falo, vai ver ele tomando Vai Ah Tem que mostrar lá É, mas já foi Tá, já foi, mas Olha que dá nem essa aqui, eu mostro Não tava lá Ah, não doeu, não doeu Vai O cara já sofreu ele Havaianas Cartaz Augusto Tênis Brasil Coxa Adidas Vinícius Genelo Bolsa Corinthians Nike Crocs Quadra São Paulo Cabelo Croqui Genelo Um Dois 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 Vire, vire Já foi, já foi Vai, mas tá aparecendo um ángel Tá Vai Não, na memória aí, eu sei de novo Vai Vai Não, essa não vai 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 Você começa agora Eu começo Boné Nariz Cabelo Toalha Dente Chapal Linguiça Aparelho Matemática Língua História Carnaus Não, parece que demorou Quero falar Pelo Demorou Gente Gente Pera, mano Tem que marcar 5 segundos Nada 5 segundos Nada, é Fala aí Rápido Nossa, isso é uma mentirazinha Tá doendo meu oriço Vou ganhar, mano Lila Ah, nem tô montando Ah, valeu essa rotação Não, não, não mudou Não, não mudou Não, não mudou Não, não, não mudou Vocês é uma ignorância na orelha, mano Vai, ó Ai, ó Vai, vai, se você der forte eu vou te bater depois Gatinha 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 Ay, o que isso? Não fica de lado, fica de lado Não, não vai dar assim não mano Fica de lado Tá bom, tá modificando Vai pegar só a unha dele, é da avião Tira a perna Pelo, perna, nariz, mento, dinossauro, unha Dragão, dinício 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 É palavra, é palavra Dinício 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 Nossa, é mal animal Não existe Não, chama Ana Paula Oi, Ana Paula Oi Vem aqui Dinício Ah, com C Existe essa palavra, é Dinício Dinício É, não, Dinício Não Ele achou, ele achou, sai fora Dinício Deixa eu pesquisar, ele achou Aqui ó Olha lá Tire isso Não tem nem palavra Fala mal ou burro Olha aí ó Dinício Olha lá Arroba Dinício Então Dinício é o nome É o nome de uma pessoa Sobrenome Então, o nome de Júnior Aquela hora e deixar Sobrenome Mas nome conhecido É, não, nome é nome O que é o tio A Dinício Já não sou a esses bichas Né A Dinício A Dinício é conhecida É, é esse início Mano Me contava O nome de Dinício Já vi Não Lato Pipa Sobrenome Branco Celular Chileno Rabiola Rosa Chinelo Linha Cirol Peu de pele Carroviária Unha Chinelo Dente Caprivaro Cotico Guarda-roupa Linguiça Cossauro Aliança Um Linguiça É a última Eu ia falar a língua Eu ia falar de linguiça De novo Mó pute Vai, vai Não, só nessa Vai, mãe Vira lá Para o cara ver A orelha dele Dá de frente Dá de frente Não, essa aqui Tá com espinha, mano Espinha interna Ah, então vai Vai esse tema Deixa eu ver lá também Nossa Pô, de trás Dói mais, mano Vai dar de trás Não, cara De frente Não, não pode ficar na frente Ah, eu vou dar o que? Então Vai, vai, vai Que festa Nossa Eu falei Não, não, vai de novo Vai de novo Moleque Só da frente da câmera Vai, mano Olha só Vai Vai Não chega Vai, mano Vai longe Vai, agora é a última mesmo Vai Risada Relógio Copa Verde Dente Linguiça Taça Vermelho Amarelo Língua Salsicha Branco Roxo Coelha Carne Amarelo Sapato Coração Rádio Preto Caixa Adidas Mike Eu Bolsa Pessoa Tu Você Vídeo Nós Bota Eu Vídeo Não Esportamento Ele Fui Meia Hora Tava Sabendo Pô Dói Pra Forra Vai 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 Acabou É Última Rotary Agora É Minha Forra Vai Nossa Pô Cê é Mó Grosso Mano Pô Não Te pegaram E Tray Não Cê é Louco Cê é Cê é Doetão Cê é Cê é Cê é Doetão Cê é Nossa Pô Doeu Mano Acabou Acabou E é isso aí Galera Isso foi Mais um vídeo Do meu canal Espero que Cês tenham Gostado E se vocês Gostaram Deixa o like Se inscreve Compartilha E ativa O sininho Minhas redes Sociais Vai tá Tudo aí Na descrição Não se inscreve Não Deixa o like Deixa o like